Agora nós já vamos dar início às nossas festividades O André hoje vai falar para nós sobre casa espírita Hoje não podia ser diferente, né? André, a palavra é sua Queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja com Deus Realmente hoje é um dia especial Falar de casa espírita, nada melhor do que falar de união e amor Essa casa que nos agasalhou há tanto tempo e ano E a gente está agasada até hoje Para agasalhar mais mesmo Mesmo no mundo espiritual Essa casa hoje, ela se expande ainda mais Por detrás dessas paredes As paredes não existem O teto, mas sim uma casa mental Em que os nossos companheiros de passado Estão presentes Em um mundo muito grande De companheiros que trabalharam nessa instituição E que espiritualmente trabalham até hoje Uma equipe muito grande Esse trabalho só foi possível até hoje E sempre será possível Graças a muitos de todos E que na verdade nós encarnados Fazemos o nosso papel Tão elementar Tão pequenininho E às vezes você pensa assim Agora não vai De repente aparece Tantas oportunidades Tantas lacunas Tantas vertentes O mundo espiritual não nos deixa de lá E são esses companheiros que Não só do passado Mas no mundo espiritual Mas no mundo espiritual Que antes dessa casa ser fundada Aqui entre nós No mundo material Ela já estava planejada no mundo espiritual Porque ela é uma porta Ela é um hospital Ela é uma escola Ela nos mostra o caminho Que devemos tomar Devemos trilhar Nas nossas vidas por aí Nesse mundo Cheio de complicações E dificuldades Que são naturais Porque através das complicações Através dos problemas Que existem no mundo É que crescemos Nós não crescemos Usados nos braços Para crescer Temos que usar os braços Trabalhar Ajudar os necessitados Então também Seres necessitados Não conseguimos crescer Se tem inteligência divina E coloca o homem Necessitado E justamente Muitas pessoas Que também são necessitadas Mas são devedoras E que precisam De uma chance Uma oportunidade Para crescer E dar o melhor Do que contribuir Para a nossa tarefa Aqui na Terra Aquilo que nós Não conseguimos fazer Em outras vidas E que hoje Nós vamos ter Essa grande chance Pensando bem 62 anos Não são 62 dias Se contarmos O Berlândio fez 131 anos Não foi? 131 mais 10 anos Daqui 10 anos Adiante Nós vamos ter o Berlândio 141 anos Concorda? Se eu colocar 62 mais 10 Vai dar 72 Praticamente a metade De 140 Em um anos Concorda? Então vejam bem A união e amor Vai ter Exatamente A metade Da idade Do Berlândio Vejam quanta história Percorrida Quantos caminhos A família Saraiva Aqui Alô no bairro Na época Era realmente Um barco Muito necessitado Rua de terra Os postos de luz Da companhia Prada Que era uma iluminação De tomadinho mesmo Na época Já contamos esse caso Não conseguimos contar de novo Só tinha 3 televisões No barco E era aquelas televisões Com um transformador Tão grande Que mexe com elétrico Sabe isso Quando ligava a televisão Todas as luzes da rua Apagavam De tanta potência Que a televisão exigia Para que pudesse Transmitir A programação Das televisões Então O governo físico Hoje na televisão Não laça energia Praticamente nada Mas naquela época Físico E a gente saia da casa Das nossas companheiras De verdade Não tinha televisão Na época E assistia televisão Na casa Toda Ana Giberi Era uma senhora De barco Chegava O primeiro barco E o barco Todo quietinho Qualquer um Que fizesse um filme Ela não deixava entrar mais E os meninos E era tudo silencioso Tranquilo Então era um barco Apagato mesmo Com dificuldade Uma pobreza Incrível No barco Sarai O Sérgio vai mostrar Como essa mostra Para nós Olha Aqui nós temos uma foto No começo da casa Essa senhora Vem de dada Aqui Tanta Deócia Amêra Taneira Isso Foi uma companheira Nossa Que trabalhou muito Nessa fase Eu tenho certeza Se ela não estiver Encarnada cá E ela deve estar Entre nós Com certeza Ela está aqui Várias vezes Com o nosso trabalho Então não era Mas sua esposa Sobaria e Pereira O nosso companheiro Também já desencarnou Agora não vou falar Não desencarnado Gente Pois é isso Pois é isso Que eu ia falar Agora Então Nós temos Agora terminado A Dona Deócia A Dona Deócia Foi uma batalhadora Ela tinha uma chácara Ticuada na boinha Aqui eu acho Tem 40 dela A Ieda está aí Eu acho Que a Ieda É 40 dela A Dona Deócia Trazia pra dar frutas E frutas Mangas Jogos de gato Descrito pessoal Então É uma pessoa Que eu tive muito Com o mesmo De negócio A senhora Que está aqui Era uma moça Está vendo A Dona Deócia Mostra lá Sérgio O que vocês acham Que é Uma Dete Uma Dete Faz assim Levanta aí Não levanta Aqui Era nesse pátio Essa casinha aqui Essa casinha Era uma bomba d'água Tinha uma cisterca Que é onde era Esse banheiro Masculina Tinha uma bomba d'água E Esse menino Que está aqui Do lado Quem será que Ele Só eu Pra falar a verdade Eu nem imaginava Ele naquele dia Que eu pudesse Estar falando Do amor Do centro espírita Meu amor Deus deu essa chance De estar aqui Até hoje Então Isso aqui Me parece Que era A distribuição Do Ticote O Ticote Quando eu falava De velha O centro Ticote De divulgação Espírita Cristã Na época Não tinha iniciado Entra lá Tinha construção Então no começo Da casa espírita Aqui Mais ou menos Uns 8 anos 10 anos de idade Da casa espírita O centro Emprestou as instalações Para divulgação espírita Fazer seu trabalho De distribuição À sociedade Naquela época O trabalho social Era imenso Na doutrina espírita Não digo que não seja hoje Porque hoje A cresceu o trabalho Do estudo Da compreensão Isso é uma caridade fantástica Que o movimento espírita Descobriu De lá pra cá Mas naquela época O apoio do livro Era intensa Essa área De assistência social De distribuição De cestas Sacolas A doutrina espírita Naquela época Era intenso Então Era o que fez A distribuição Do ticote Então aqui Era um salão Cheio de gente De distribuição Passa mais um Vocês estão vendo Isso aqui O centro Está exatamente aqui Isso aqui É uma fila dupla De pessoas Duas filas Que passavam O poteirão Aqui nesse lugar Está o O dia a dia Aqui O supermercado Se nada aqui Essa fila Passava para lá Mais um poteirão Aqui era Do campo de futebol Passava no poteirão Mais outro poteirão Filho do Virava lá Aquela ali Aquele igreja São Pedro Virava aqui Mais um poteirão Virava aqui Até chegar perto E sempre de novo Aqui Duas filas Isso aqui Há mais de 50 anos Atrás Esse centro Já propicia A vestida de trabalho Eu me lembro Uma vez Aqui na 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 roleta Eu me lembro Uma cifra De 11 mil Ou 12 mil Pessoas Que estavam Assistindo Um certo Um ano Esse aqui Eu acho que foi mais Porque a fila É muito grande E a fila dupla Então dá para ver Passa mais Esse aqui Quem vocês acham Que esse homem De sua mãe De guarda de cor Esse é meu pai O Fausto Parreira Os fundadores Da casa E ele era Até simpaticão Né Não é isso Então ele ficava Andando aí na rua Para baixo Para cima Ele não parava Eu nunca vi Uma pessoa Tão assim É Com energia Para se não Comover Incrível Então Ele está aí Andando na rua Aqui em frente Do centro Mais um E a fila Do pessoal Está aí Novamente Ali Até espiando Ele gostava De andar Espiando Pode passar Mais um Para o chão Esse aí É a entrada Do centro Era de mês Dezembro Era uma chuva Darada E aqui Não tinha Asfalto E era um barro Quando era escuro Não era um barro Danado Na época Poeira Era um pó Polvilho Escuro Uma coisa Incrível Então aqui Era a entrada Do trabalho Mais um Isso aqui Tem no centro Um salão As roupas Amor Amor Que está aí As roupas Aqui Arroz Feijão Era tudo arrumado Aqui O pessoal Da divulgação Juntamente O pessoal Do centro Todos juntos Trabalhando Eu acho Que o Gil Deve estar por aí O Gil Nessa época O Alí Da Estela Que frequenta Aqui Já frequentava Lá Na divulgação E isso Há mais de 50 anos Atrás Esse era um trabalho Feito Com uma base espírita Que tinha mais ou menos Com 10 anos de vida Vou mais um pouco Novamente A rua Está vendo a carreira De novo A rua Era assim Imagina Em frente Seria desse jeito Expose De madeira Então Era impossível Transitar No meio da rua Tinha poucos carros Na época Era ximbica Era esse carrinho Carroça Tinha muito cavalo Carroça Carvalho Na rua Mais um Bom Isso aqui Depois de muito tempo É uma turma Trabalhando Nós temos Algumas companheiras Aqui presentes Tem a Gisele Gisele Está aí? Pô Gisele Não vem Aqui a Bete A Bete A Bete Também conhece Né? Essa aqui Vocês conhecem Também Essa foi minha esposa Maria José Tem 5 anos Que ele está fazendo A desencarnação Aquela outra É a da Bete De novo Sempre na cozinha Né? Mãe Eu esqueci O nome daquela outra Quem que é? A gente Já já não Dela Eu não me lembro Já tem um bom tempo Bom Vamos mais A turma da cozinha Quer dizer Era uma turma antiva Sempre foi Mais Isso aqui Era do Messias Pedreiro São companheiros Que não estão mais aqui Aqui o Beto Não sei onde o Beto anda hoje Mas o que é o pai Do lado ali Cabeça branca Ali quem tem o outro Eu não me lembro Do lado dele Os rapazes lá Que bonitão lá É o André De novo Não tinha cabeça branca O Zé Limir Que era o Marinho da Tereza Trabalhava também nos almoços Tinha aqui na casa Aí o outro ali Quem que é o outro? O Reginald É o Reginald E é o Geórges É um companheiro Que frequentou lá no Consolador Sempre trabalhava conosco Eu vi Que não estava mais com o Bernardo É Juiz de Fora É Juiz de Fora Então os homens também trabalhavam Está vendo? Descascavam Arrumavam as coisas Lá no Messias Pedreiro Na época Que a obra Que se desigualmente lá Era o diretor Permitir que a gente Fizesse o almoço lá Isso para as instalações da casa Para ajudar Ou mais Gente, esse aqui Nos emociona Olha o tamanho Do grupo de jovens Que não assistiam Que não me amamor Olha o tamanho Aqui tem companheiros Até hoje Eu acho que a Patrícia Está aqui Está Patrícia? Está A Patrícia está aí Ela é do grupo de jovens Da Casa Espírita Que frequentou o centro Muitos anos Por nós Hoje está lá no Consolador Porque o União e Amor Herdou uma Casa Espírita Que ia fechar Aí nós montamos um sistema E o Corinto Que está aqui presente Mas a filha dele É a Anja Que não está aí Foram para lá Para o Judano Ela ficou Não voltou Para o União e Amor Corinto Não teve jeito De voltar Mas eu acho Que o União e Amor Sempre está no seu coração Não é Corinto? Então aqui tem Tem meu pai de novo E sempre representa Os jovens Nunca vim gostar De jovens Desse jeito E aqui Os companheiros Tem companheiros Até hoje As filhas da aula Está aqui A Carolina Mais a Elisa Tem mais gente aí Que eu estive olhando Mas Os jovens Primeiro Hoje nós não estamos Os jovens na casa Os jovens que tem Na Casa Espírita Semeram os grupos de estudos Grupo de mocidade Os jovens não vêm Montando as propostas Eles não querem As ofertas do mundo Parece que O trabalho A faculdade Uma série de fatores Do mundo Prejudicam A estrada do jovem Na Casa Espírita Então isso aqui Nos emociona Porque isso aqui É um futuro De uma Casa Espírita Hoje nós contamos Com um futuro Que vai vir De outros lugares E isso a gente Fica consciência Meio pesada Porque nós temos Essa preocupação De fazer valores Nós não podemos Pensar só Na frente Nós pensamos Na evangelização Pensamos no adolescente E na juventude Porque isso É o futuro Da Casa Espírita E quem vai administrar Uma Casa Espírita Para o futuro São os jovens São as crianças De hoje Por isso que nós Batemos tanto na tecla Trazer os filhos Para a evangelização Colocar os filhos Adiante Desde o começo Porque eu me sinto Muito Tranquilo Na época Que eu guardo Minha mãe me encaminhou Meus irmãos Da evangelização Na mocidade E hoje A gente está Na Casa Espírita Devido a esse trabalho Eu me sinto bem Com isso E sinto E fico triste Porque muitos de nós Temos filhos E eles não estão Na Casa Espírita E nós estamos Nós vamos desencarnar Um dia Tudo vai passar Se eu não tiver Substituto A Casa vai ter Que fechar as portas Ou a gente contar Com outras Casas Espíritas Que fazem esses valores Ou esperar A criança Quebrar a cabeça Primeiro Na sua juventude Na sua adolescência Depois um dia Uns 30, 40 anos A resolver Ser Espírito De novo Então nós não podemos Pensar Nós temos que atacar O mal Pela raiz Começar a trabalhar Com a criança Desde cedo Para não perder Esse entusiasmo Isso é fundamental Isso aqui Você emociona muito Mas é uma coisa Que está na história No momento Nós temos que Trabalhar isso O Centro Espírita Junto com o Dígio Está pensando Seriamente Fazer Já falamos Fazer um fórum De debates Com os pais Mas na Casa Espírita Para descobrir O meio Esses jovens Indios Se interessaram Pela doutrina espírita E nós vamos Achar esse caminho Nós contamos Muito com a presença De vocês Daquilo que vocês Dizem um cartaz Para esse fórum De debate Para a gente Descobrir Esse caminho Porque hoje Os jovens Nós não temos Na Casa Espírita Nem os adolescentes Isso não é bom Nós devemos Trabalhar isso Mais adiante Olha aqui Recheado De jovens Na Casa Espírita Misturado Com os adultos Nós não vimos Isso Na Casa Espírita Mas É muito importante A presença Para o jovem Na Casa Espírita Ou mais um pouco Esse Eu sou o parêreiro De novo Esse senhor Que está Do lado dele É uma pessoa Desconhecida Na Casa Hoje Mas no começo Da Casa Espírita Lá pelos anos Dez anos de idade Nove anos Doze Quinze Um pouco antes Um grande Trabalhador Na Casa Espírita Que se chama O GEL O senhor O GEL Já é desencarnado Também Trabalhador Espírita Aqui conosco Participava Os grupos Mediônicos É psicofônico Um trabalhador Incrível Nessa Casa Espírita Nós devemos Muito a ele Tudo que nós estamos Deliciando Hoje Nós podemos Colocar O seu GEL Como uma das Fundamentais Para o crescimento Dessa Casa Espírita Foi presidente Do centro Algumas vezes Isso lá atrás São valores Importantíssimos Que estão no lado Espiritual Hoje Estão no mundo Espiritual Nós temos mais Uma foto Aqui Mostrando Barreira E era um almoço De constatização Aqui na Casa Espírita Ou mais Esses companheiros Esses companheiros Esse de carro De óculos Chama Herbert Ele é uma pessoa Que trabalhou muito Na Casa Espírita Na área da sopa Trazia verduras Tipo O trabalho Que os companheiros Fazem Verde verduras Essas coisas Buscando É um companheiro Que trabalhou muitos anos Na área da sopa Então O Herbert Silva Um companheiro Que hoje Não está conosco Mas ele está Reencarnado De vez em quando Ele tem saudade De dar uma ligadinha Para nós Mas Um dia De ele retornar Na Casa Espírita Essa senhora Está no meio Vocês conhecem ela? É Danadeis Danadeis Teve seu início Aqui na Casa Espírita Tem uns tempos Porém que ela começou E veio de outra cidade Já Espírita também E frequentou aqui Um bom tempo Depois daqui Fundou a Casa Semeador Vocês conhecem Aqui no bar Como é que chama o bar Ali? Principalmente lá No Tereja Esse aqui É o Gendela Que está com ela Mais um pouco Aqui já O tempo A nossa companheira A Esna A Esna Que toda sorridente Uma irmã Essa foto O que é essa aqui? A Dona Dete A Dona Dete Estava gordinha Vocês acham interessante Colocar essa foto aqui Qual mais uma? Esse aqui é um time A Dona Dete De novo Com meu pai Lá atrás Lá atrás É um irmão meu Ismael E o meu cabelo Estava começando a brinquear Esse aqui é o Daniel Daniel está aí? Está não Está de fora? Está bom Vamos lá Mais um pouco Esse companheiro É um companheiro do peito Esse é bom Cara e branco O companheiro está aqui conosco No salão hoje Com a diferença A barba hoje dele é branquinha Levanta aí Corinto O Corinto Foi tesoureiro do Neon Amor Por muito tempo Não foi na época do Reinaldo Não é Reinaldo? Reinaldo está aí Está de fora Não é? Ser Corinto Era o mesmo O que é uma fase Não é? Isso O Corinto Veio para cá E E depois Com a entrada Do Consolador Foi preciso De um atu Vim para lá Para injetar O trabalho Do Consolador E Não largou mais Do Consolador Ele está aí conosco Vem cá um pouquinho Corinto Hoje o nosso dia é festa Viu gente? É uma festa teatral É uma festa teatral Eu não posso mandar de cartel Não Eu preciso de uma festa teatral É? É que é? Parece um casamento Exatamente Parece um casamento É isso É uma festa teatral É uma festa teatral É uma festa Na minha apresentação O que você acha? Essa sua passada Que foi o meu amor Você fez nada Já que o André Me chamou aqui Eu vou fazer Uma revelação Que nenhuma dessas Só aqui Aqui só Eu ganhei uma Eu tive Alegria E a satisfação De trabalhar Com o seu falso Parreiro Aqui E a gente Trabalhava Tinha tudo Dispensado Era Arrumar No Pensado Não A gente Estava junto No telhado Só o falso Ficava aqui Coitado O povo velho Aqui Vou manter O seu falso Ficava aqui Debaixo Mas E eu Participei Aqui no Noem Amor De praticamente Todos os cargos De eleitoria Do conselho Né E o O que eu queria dizer É o seguinte Eu tinha sido Vice-presidente Por umas duas Ou três vezes E o seu falso Invocou Que eu tinha De ser presidente E O seu falso Conhecia Deus E todo mundo E até os pensamentos Da gente Eu conhecia tudo Então Eu organizava A eleição E dizia Ó Você vai ganhar Você vai ser o presidente E eu ficava Na minha teta Lé Por duas vezes Eu concorri Para A presidência Eu não sei Qual foi a primeira A deus Qual foi a segunda Mas aconteceu Dois casos Interessantes Uma vez Eu perdi Por um voto E o seu falso Ficou Putinho de raiva De quem Que eu perdi E ficava Aí Quando foi Na outra eleição A eleição Empatou A eleição Empatou E tinha direito Com mais velho Com mais velho Foi E o seu falso Bravo Sem saber O que que acontecia Aí E eu nunca Contei pra ele O André Que é um grande Irmão Que eu tenho O seu falso É um pai Que eu tive O André É um grande Irmão É um grande De pescaria De muita coisa Aí E eu nunca Contei pra ninguém Por que que eu Não ganhava a eleição Porque eu não Voltava de mim Olha Ele tem Outra revelação Isso Ninguém era espírita Ainda Quando ele morava Em Uberaba Ele vai contar Vocês vão morrer De rir Ele Não era espírita Tomava um cafezinho Lá no centro de Aracidense De um mundo Não faz Isso aqui Ele é verdade mesmo Bem Eu não Não era espírita Eu era simpatizante Mas não Frequentava A doutrina espírita E ali Pra quem conhece Uberaba A praça Rui Barbosa Que é a praça central Da catedral Tinha O E tinha A livraria espírita Com Foram Com os casarões Que nem existe Lá mais hoje E E certo dia Eu passando por ali Alguém me disse Alguém disse Comentou Uma pessoa Com a outra Olha o Chico Xavier E eu Nunca tinha visto O Chico Xavier E eu parei Fiquei lá Olhando o Chico Xavier Tem muito tempo Lá E o Chico Vinha conversando Com a pessoa lá E aí Passado algum tempo Eu Passava ali Pela praça Já eu dava uma olhada Lá na livraria E de vez em quando Lá estava o Chico E eu ficava Namorando o Chico De longe Só de longe Mas aí E nunca tinha Que parar De chegar lá No Chico Porque eu não tinha Pouco conhecimento Mas com o tempo Depois a gente Vai adquirindo Depois que eu Mudei aqui Pra Uberlândia Foi em 84 Era muito diferente Eu tive As oportunidades Depois que a gente Sai Até aquele Ditar Santo de casa Não faz milagre Depois que eu Mudei No Uberaba Mudei Pra Sete Lagoas Depois eu Mudei Pra Uberlândia E meus pais E os pais Da minha esposa Moravam no Uberaba Então a gente E ele muito Uberaba E eu Ia lá Na casa da prece Todo sábado Pra ver O Chico Psicografado E ficava lá Só vigiando Só olhando E nunca Fiz um pedido Eu não tinha coragem De pedir Porque eu via Tanta gente Sofrer Tanta coisa Pedido E eu não precisava De pedir Nada E Um dia mais Feliz Da minha vida Com relação Ao Chico Que eu quis dizer Foi um dia Que um amigo nosso O Evandro Silvan Martins Me ligou E falou assim Eu estou indo ao Uberaba No aniversário Do Chico Xavier Você quer ir comigo? Domingo à tarde Eu Agora Vamos seguir Passando a nossa casa Nós fomos No aniversário Do Chico Lá em Uberaba E eu Tive a grande alegria Eu não tenho mais Porque Desse Desfez O Chico Xavier Todo mundo Cumprimentava ele Ele pegava Um botão De fora Beijava E entregava Para a gente Quer dizer Eu não ganhei do Roberto Não ganhei do Chico Então Foi um momento De muita alegria De poder chegar Foi a primeira vez Embora eu já tinha Muitas vezes Lá na casa da presta Mas foi a primeira vez Que eu peguei na mão dele E eu vou te falar É uma coisa Espetacular Uma coisa diferente Uma vibração Espetacular Que eu guardo No fundo do meu coração Esse é um companheiro Quem quiser conversar Se eu levar No meu coração Não é, Mariano? Esse Esse companheiro aqui É um companheiro Também que faço Pela Casa Espírita Eu sou Lincoln Lincoln de Carvalho Esse companheiro Ele tem muito a ver Com os nossos estudos De hoje Porque na época Que eu tinha Os meus 17 anos Ele chegava para mim Ele veio de uma outra Casa Espírita Lá da casa Da Fraternidade Universal Com a Nossa Sebastiana E Um grupo muito forte Que se expus Nessa casinha lá Com a Isabel E E era muito conhecedora Do princípio E conhecia todas As obras de André Luiz Naquela época Veja bem Eu nem tinha lido Um livro de André Luiz Ainda Ele conhecia todas Ele chegava para mim Ele via Que eu não tinha lido Os livros ainda Chegava para mim E putucava No meu rosto Assim ó Bem pertinho de mim Chegava até a cuspir Eu não lembro de fazer Até assim Nossa Solinha Que só está cuspindo em mim Não é para você entender Nós não podemos Desencarnar Sem estudar as obras De André Luiz Porque elas são Importantes mais Na nossa vida espiritual Bom Pensei Que a gente acabou A panela da semana Mesma coisa Mesmo assim Eu estou de novo Com esse André Luiz Solinha Eu sei que é bom Que nós estudávamos Muita quantificação Perdequiana Naquela época Estávamos sentados Muito nessas obras E as outras no giro Mas o André Luiz Não tinha estudado nenhum Nem na casa espírita A maior parte das pessoas Não tinha estudado O Daniel Era o mais estudioso Naquela época Das obras de André Luiz Ia chegar para mim E falava assim Olha Precisava estudar Você tem que estudar Todo mundo Que tem que estudar As obras de André Luiz Mas que coisa é As obras de André Luiz Até montarmos os grupos Hoje nós temos vários grupos De André Luiz Aqui E nos bastidores Nós temos esse companheiro Que se ativou É o companheiro Mais a dona Luzia Que deve estar Conosco aqui Hoje Se não reencarnar São companheiros São companheiros fortíssimos Do mundo espiritual E só saiu do centro Espírito Não é amor Porque na época Aquele gel Aquele outro Nos trouxe Na época O Nelson E o Nelson Teixeira Que é lá do Dr. Hans O Solico gostava muito De trabalhar com ele Aí o Nelson Ficou uns 8, 9 anos aqui E depois que o Nelson Descundava a Casa da Fraternidade O Solico foi com eles Mesmo assim velho Já coitado Se subia aqui as telhadas Para arrumar as telhas As coisas Um trabalhador Incansado da doutrina espírita Agradecemos muito Solico A dona Luzia Pela presteza Que ele dedicou A essa Casa Espírita Que nós estamos Deliciando aqui hoje Mas Ele novamente Uma obra muito querida Merece As nossas orações Com certeza É uma pessoa Uma companheira dele Muito alegre Sorridente Passou por essa Casa Espírita Mais um pouco Aí nós temos Eu vou ser tu Aqui nós temos Um coralzinho Essa menina Que está cantando Tantando violão Vocês se lembram dela? Raquel Isso A Raquel Sofria da Edna Sofria da Edna Ela desencarnou Ela foi para os Estados Unidos Pegou aquela gripe E não conseguiu E veio a desencarnar Desencarnou novinha Vinte e poucos anos de idade Uma menina Que estava em A todo vapor Com os jovens Cantando Era decoradora É uma menina Que também Conheceu muita coisa Na área da Mocidade Ou mais Sojilson Vocês lembram do Sojilson? Figuraço Sojilson Eu lembro do Sérgio Você lembrou do Sojilson? Não? Gente do Sérgio Não lembra do Sojilson Era o Sérgio antigo O Sojilson, Sérgio Uma pessoa Que lidava com o poral Não sei se conhece Nas músicas Tocava Ele não enxergava direito Ele tocava só Pelo ouvido Mas assim Uma afinação incrível Ele tinha Era chato Para comandar O grupo Todo mundo tinha Que estar bem afinadinho Se não chamava a atenção Simônio lembra Simônio A Simônio participava Com ele também Esse companheiro aqui Companheirão Passou pela Casa Espírita Vocês conhecem ele? Professor Evandro Teve muito tempo Aqui na Casa Espírita Um amigo Nisso nosso Hoje tem uma casa Como é que chama Ele é de centro Onde ele vai lá de cima? Hã? Lucas Evangelista Trabalha Daqui já saiu Outras Casas Espírita Nós já falamos tantas E tem mais ainda Então o Evandro É um grande professor Um grande companheiro Trouxe muitas coisas boas Para nós aqui também Na área doutrinária Mais adiante Mais uma vez O salão A igreja senhora De cabeça branca Vocês conhecem ela? Você conhece a Mila? Ela é do lado Ela é do lado Ela é do lado Mas a mãe tem Rapaz, eu não sabia Como é que é o nome dela? Cândida 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 é a dona Alta A mãe da Alta Que está aqui Essa senhora Dona Alta Era uma poetisa Ela reclamava tão bem Não sei como é que ela conseguia guardar Aquelas obras de guardado Ela guardava tantos poemas E assim Ela chegava na frente E se não era uma turma Pois é Então Eu acho o seguinte A madureza tem que se envolver com jovens Tem que ser jovem também E ela era mais jovem Né? Uma grande colocadora Na casa espinha também Então mais um pouco Mais uma vez A turminha Eu não lembro se aqui Eu acho que é filho do doutor Arnaldo Ela não, não é? Você diz o livro ali Patrícia A Patrícia era a prada da casa A dona Odete A dona Odete É dobro de Vigiano do Parreiro A Vigiano do Parreiro Ah, tá Vigiano do Bolo Então Nós fomos um grupo de jovens Olha lá as suas filhas de novo É o Estêva É Então os filhos da Alta Participavam também Da mocidade Com a turminha aqui Então Vamos pensar Repensar nisso Porque o que nós vamos fazer Com esse problema Isso é um problema O que nós temos que descobrir hoje Vamos mais adiante Vocês conhecem essa aí? A Simone A Simone é antiga Na casa espírita Aqui ela já estava Bem na frente Né? A companheira Nossa Que está aí até hoje Deve ser Na casa espírita Desmone Mais um pouco Vamos ver se tem mais Novamente Novamente Sua Parreiro É Um carazinho Né? Olha o Kardec aqui Ó O Kardec está até dormindo ali A Lívia Né? É É O Rogério O Rogério O Adriano O Reinald O Reinald O Reinald Está dormindo ali Ó O André do Nú Vamos lá mais uma vez Ó A Inês Ó Todo já passou por aqui Os jovens Essa menina aqui Ó Carla Lembra dela? A Carla Ela começou aqui no centro Na cidade 16 anos Ela cresceu No estudo simpatizado Fez o estudo simpatizado Naquela época Era de 7, 8 anos Fazia Ela fez o tempo todo Logo, logo Regressou no trabalho Mediunto Não vinha Já foi na psicografia Era psicofônica Uma companheirona Ficou muito culta Doutrinariamente Depois se mudou O Bernardo É uma psicóloga Hoje Estava em Montes Claros Né? E lá Ela faz palestra Na região inteira Então Era um menino Na época Que hoje Ela estava dando fuso Por aí Essa é a função Do meu amor Fazer a demência Para o mundo Não é só Para a nossa casa Isso vai ser Muito importante Não é? Olha a Cátia A Cátia A Cátia Ela não canta Novinha Olha o Daniel De novo Aqui Com a bruta Olha Esse aqui Foi um grupo De Esde Que fechou A Raquel A Olava A Verônica A Suzana Suzete Regina Regina Está aí? A Regina Está aí Esse aqui Foi um grupo De Esde Que fechou Parece que na época Foi sete anos Também Né? Esse grupo Foi sete anos Foi sete anos Vamos mais O Daniel Mas o Sogios Grande amigo Do Daniel O Daniel Mas o Sogios Era carne e unha Onde o Sogios E o Daniel Ali atrás É isso É isso Então É Mais uma vez O Sogios Estava no plano Escríbrio Vamos companheirão Meu pai Também Mais uma vez É Mais uma vez Que já estava Assim com a idade Mais avançada Vamos mais pra frente Aqui eu declamando Poesia Deve ser Por marabujar Né? Gostaram de declamar Essa poesia? O Sogios Tocando teclado Viu? Então Mais uma vez Mostrando Vai mais um pouco O coralzinho Ó Aqui a Tátia A Maria Lenda Toma até de novo O último De corte de cabelo Né? Ó lá Tinha ali Tem uma isso Parece do lado E essa também Um mês Então Mais uma vez Vamos passar Essa aqui Gente Essa senhora Também Foi uma grande Colaboradora Na casa espírita Muitos anos Há mais de 15 anos Uns 40 anos Atrás Ela era responsável Por um dia Na sopa Na casa Era artesanal E outra semana Ela estava Aparecida Loucos Já desencarnada Também Esposa do Tata E dois Já desencarnada E dois já desencarnados Ela era uma pessoa Que trabalhou muito Nessa área da sopa Era psicofônica Trabalhando No grupo de ônibus E ela já Estou desencarnada Há muitos anos Mais um pouco Esse aqui Nós fechamos Essa fotinha Lá no início A fundação Um pouco à frente É Eu não sei se todos Já desencarnaram ali Assim Os mais velhos Né A Ana Alexandre Já desencarnou A Maria Não sei se desencarnou O Gil do Rosa Aqui Já foi preser Do centro Esse aqui Ó Um pouco Templo Gil A minha Dona Odete Novinha A Dona Elisa Parece abaixo A Dona Odete Não Mas ela seria isso Esse senhor Que está alto Aqui É o Sr. Juvenil O Sr. Juvenil Era o senhor Que a vida inteirinha Conhecia ele Morar na rua Carroes Era tipo Como tipo Um curandeiro Todo mundo ia na casa dele Para ver carrafadas Essas coisas E ele ia entrar Para casa Ele Já estava no centro A Dona Maria A esposa dele E a Elza Bento Tavares Que foi presidente Do centro também Certo? Mas suas duas filhas Não sei O destino deles mais Aqui está a família Do barreiro Aqui é o Ismael O Tim Que meu irmão Moram fora O meu pai Tudo com a mesma roupa Por que mãe? Tudo com a vida Com a roupa Assim Eu E o Daniel Logo atrás Ali Meu Daniel É Tem que ver lá A gente usava coisas Como comprava camiseta Para não comprar Para todo mundo igual É É Aqui era um lugar Era do lado de lá Não tinha essa construção ainda Isso aqui Mais ou menos Eu tinha uns Nove anos Mais ou menos Passava por lá Então aqui mostra Um friasmo Lá atrás Bom Acho que acabou É Acabou É Aqui dá para ver então Queridos irmãos Mais ou menos Tem muitas fotos Para mostrar Existem muitas pessoas Que nós colocamos aqui Trabalhadores Da casa espirituais Que estão presentes hoje Mas nós procuramos Colocar Lá atrás Que é a história da casa Um dia nós vamos contar De hoje Alguém vai contar Do dia de hoje Isso é importante Uma casa espírita Como essa nossa Ela não é simplesmente Uma casa De paredes De material Ela tem muito mais Do que esse material Sendo espírita No meu amor Hoje Uma escola Um hospital Não só Desencarnados Nessa noite De hoje Tem muitos espíritos Conectados com nós Já passaram Por fim Que estão aqui Até hoje Então Temos certeza Por detalhes Do nosso trabalho Mediões Que lá Nas catacumbras Lá nas zonas Umbralinas Existem espíritos Conectados Conosco Recebendo Mensagem A distância Vibração A distância Estão se recuperando Nesses lugares Ligados A essa casa Veja a possibilidade Como se estivessem Com radinhos ligados Percebendo Essa região Essa reunião De hoje Que está sendo Transmitida Ao vivo Por esses lugares A televisão Do mundo Especial É muito mais avançada Do que essa nossa Que temos aqui Na terra Essa parte Essa casa mental União e amor É fantástica Nós observamos Escolas Hospitais Isso aqui É um portal São momentos Que nós estamos Presentes Hoje Participando Nesse instante Mas é um momento Brilhante Que só vamos Perceber daqui Então Vivamos Esse instante De hoje Esse momento De hoje É um momento De felicidade Por estarmos Passando por esses 62 anos Um momento É muito chão Muitos trabalhos foram realizados Depois disso aqui Muitos companheiros estão aqui Que nós não colocamos Mas que um dia nós vamos colocar também Porque fazem parte da história O crescimento de uma casa É a somatória de todos São uma coisa que estão hoje aqui Que está com o bastão Esse bastão nós não podemos deixar cair Porque outros vão pegar esse bastão Porque nós vamos passar no tempo também Nós vamos desencarnar no dia E essa casa tem que continuar O vento vai ver Vai levar a casa Material Mas a casa mental vai ter uma pessoa Essa já está criada Essa já existe Mesmo antes dos fundadores O mundo espiritual Já foi programado há muito tempo atrás E se ela existe todo esse tempo O mundo espiritual acredita Nos que estão aqui hoje Portanto, queridos irmãos Vamos fazer da nossa parte Hoje Estudando Aprendendo Contribuindo Entendendo a diversidade de nós Nós somos diferentes Mas se somos diferentes Vamos jogar as intriguinhas Fora, pra lá E vamos ver o que é preciso fazer Porque tem muita gente necessitada Procurando essa instituição E se não tiver o problema O Senhor Vai trabalhar nessa seara Como é que vai fazer? Então Nós estamos representando hoje Esse mundo espiritual Isso é belo Isso é uma coisa incrível Vamos fazer da nossa parte Nos preocupemos Mais uma vez Com as crianças Porque ela é o futuro Ela que vai dividir Essa casa Se não cuidarmos Das crianças Nós vamos contar Que eu vou montar Todas as casas Porque alguém Vai ter que conduzir No dia Nós vamos Com certeza Desencarnar uma hora Isso é normal Na que eu vou ser humano Que Jesus abençoa a todos Agora Antes de fazer a prece Nós queremos Chamar aqui na frente A Dona Odete Uma das fundadoras da casa Só vem aqui Dona Odete Olha a tua mãe Ela que participou Um dia antes da casa Espeita e secundada Esse trabalho Começou na casa dela Na nossa casa Foi? Foi O negócio foi esse Gente Muito interessante É É Muito gratificante Para mim Hoje Estar aqui na frente Falando desses 72 anos De casa É uma grande felicidade De ver A casa tão cheia Porque foi construída Só a metade Dessa Dessa Bíblia Que tem perto Do ventilador De casa Da frente Que foi construída Depois que foi construído O resto Começou Eu conheci o Pausto Em 1953 Aí quando eu morava Aqui na Saraiva Com meus pais Na rua E a gente Eu vinha do emprego Eu era doméstica Eu vinha do emprego E ele vinha comigo Empurrando a bicicleta E quando a gente chegava Aqui na esquina Aqui nessa rua Ele parava Eu falava Ele falava Fica olhando Para cá Eu falava assim Para ele O que que você Está olhando Ele falava assim Então namora Esse local Aqui Porque eu acho Isso aqui Muito bom Uma casa espírita Eu católica Achava aquilo O fim do mundo Era espiritismo Detestava o espiritismo E aí A gente subia E ia para casa Meus pais Quando era Passarmos Outro dia De tomava Tomava Para de novo Assim foi Até Em 1955 Nós casamos Casamos Moramos Em outros lugares Depois fomos Para Machado de Assis Aqui no bairro E Lá A gente Já tinha Pensado O corpo No lar De nossa casa Mas lá Foi mais forte Porque a vizinhança Ficou sabendo Que tinha o corpo Cristão No lar De nossa casa E pedindo Que se podia frequentar Aí o caso Foi enchendo Já não tinha Mais lugar Para colocar Gente Ele Que era De um menino Garrado De uma saia Pelejando Para poder Chorando Porém Eu Comandava Os banquinhos Tinha uns banquinhos Pequenos Arrumava os banquinhos Quando o Fausto Estava trabalhando Aí Foi a gente Chentando Que não tinha mais Que dar Para caber Tanta gente Aí surgiu Uma ideia No Fausto E no senhor Cristiano Martins E O outro Seu nome dele E outros Passaram Uns quatro Para o cinco É surgir A ideia De fundar Um centro Espírita Aí passou Não tinha Condição Financeira Para aquilo Mas como tinha Uma casa De aluguel Ao lado Da nossa casa Que até Podia Fazer uma ligação Pela divisa Aí Ao lugar Essa casa Funtava o centro Centro Espírita Quando o dono Ficou sabendo Que era um centro Espírita Aí eu quero A casa Porque isso É uma religião Do diabo Então Pediu a casa Imediatamente Aí Eles ficaram Super preocupados Preocupados Porque Não tinha Condição Financeira Para que Eles Hizessem Uma casa Como sempre E foi Aí um dia De domingo Saiu Fausto Mais Sou cristiana De bicicleta Com um livro De ouro Para pedir Donativo Para construir Uma conselha Espírita Aí foi Eles foram Do bairro Do bairro De Bairro De Lá Da cidade É Pai De Aí Chegaram Bater Eu acho Foi na primeira Ou na segunda Casa Do falso Palavra Aí saiu O senhor De lá Como assim Por que O senhor Deseja Não Não A gente Está aqui Com um livro De outro E conta a história Queria construir um centro E tal Aí ele Convidou Ele Para entrar Os dois Entraram E falou assim Você já tem lote Colocar o céu Não Não Aí foi Passando aquela Senhora Ele conversando Foi passando a senhora Aí o senhor Cássio de Almeida Que era diretor Da Caixa Econômica Federal Aí ele Disse assim Ô minha sogra Esses moços Aqui Estão Querem Construir Um centro Espírita Lá na Sarai Todos Tanto O senhor Por si Como a dona A dona A dona A dona A dona A dona Que era Sogra Era católica Até o Maço Aí Só ela não Quer doar Um lote Para eles Ela foi E virou E falou assim Do assim Doou um lote Aí ele Falou Olha Um lote Só É muito Pequeno Para vocês Construir Isso Então Vocês Vamos Comprar Um lote Para a gente Nós Vamos vender Esse lote Para vocês Para vocês Pagar O Moram O que vocês Puderem O mês Que vocês Puderem Pagar Mais Vocês Pagam Do jeito Que vocês Puderem Vocês Pagam E abriu O mapa Falou assim Depois Vocês Vêm aqui Para a gente Escolher O local Que vocês Querem Para fazer Construir O centro E esse Lote Que a gente Vocês Vão Contar Vai ser Ligado Com O que a gente Vai Doar Aí o Fausto Olhou Assim Viu O lugar Que ele Namorava Pôs o tesão Lá e falou Assim É esse Aqui Ele Falou Assim Pai Moço Você não é doido Não É Você nem Olhou direito O que você Quer Um local Diz Você tem Que olhar Direito Não Eu já Namorava Esse Lote Há Muitos Anos Uma Casa Espírito Então Assim Aconteceu Comprou Lote Ele Olhei Falou Assim Eu vou Dar 2 mil Tijolos Para Vocês Começarem Tijolos Aí Ficaram Tão Sim Parado Os dois O Sobre Estilando E Pós Que Não Teve Perna Mais Para Sair Para Fazer Mais Pedir Mais Situação E Ele Embora Falei Olha O que Foi Aconteceu Você Contou Tão Rápido Um Domingo De Manhã Ele Falou Assim Não A Gente Até Meio Passado Aconteceu Isso Isso E A Gente A Gente Até Mentira É Uma Brincadeira Porque Nunca Ele Esperava Que Fosse Um Donativo Tão Grande Daquele jeito Uma Facilidade E Aí Nessa Hora Eu Estava Grávida Do Segundo Filho Aí Ele Arrumou O lote Aqui Arrumou Para Construir O pedreiro Era Crente Era Crente Pedreiro Era Difícil Para Ele Ir Para Comer Na Casa Dele Aí O que Aconteceu Ele Eu Fazia Comida Para Ele Quando Ele Podia Ir Comer Na Minha Casa Que Era Machado De Assis Mais Embaixo Ele Quando Não Podia Trazia Comida Para Ele E Assim Foi Eu Já Grávida Do Segundo Filho André Segurando Minha Saia Doente Tomando Tibiódico Sem Parar E Foi Assim Até Que Construiu Eu Sei Que Quando Fez Acho Que Foi Três Meses Já Tinha A Metade Da Casa Estava Pronta E Já Não Devia Quase Nada E Ficou Dessa Apártica Sem Nada Aí Quando Foi Em 1999 Aí O Daniel Nasceu É que Construiu O resto A metade Para Casa Da Casa E Assim Foi Assim Gente Que Nós Temos Essa Casa Maravilhosa Cheio Tanta Cheio Chegando Mais Mais E E Assim Que Nós Vamos É Sempre Buscar Para Que Ele Possa Cada Vez Mais Ao Meditar Todos Chegar Aqui Achar Um Cantinho Bem Servido Na Parte Que Eles Vim Buscar Que Eles Vim Buscar Que Podem Encontrar Aqui Nessa Casa E Depois Que Foi O Consolador Os Algoços Beneficentes Que A gente Fazia Aqui Vocês Viram As Vezes A gente Começava Fazer Aqui Depois Que A gente Ia Lá Do Messias Pedreira Tudo Começado Para Terminar O Algoço Então É Essa História Do Centro Foi Desse Jeito Que Aconteceu Muito Obrigada Desculpa Eu Errar Porque Eu Sou Consumada Que Estar Aqui Quero Prestar Uma Homenagem A Dona Odete Nós Todos Da Casa Pelos 62 Anos De Contribuição De Amor De Dedicação A Essa Casa De Exemplo Para Todos Nós Muito Obrigada Amor Odete Obrigada 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 todo o tempo, desde a inauguração dessa casa, que esses antigos, o meu pai e os outros, sempre escantados. Vocês conhecem a canção da alegria cristã? Então vamos começar. Quem vai puxar ali? É a música que os meninos estão a preservar. Ah, é a mesma? Então eu vou mexer escantar. Nossa, é coincidência. Eu não sabia. Não tem caminho de nada. Eu vou todo mundo sentar. É? Nossa, foi coincidência. Que isso, depois levando de novo. Boa noite. Boa noite. Hoje é um dia muito especial aqui na casa e nós queríamos comemorar cantando a música alegria cristã. Queria convidar a todos vocês para estarmos junto conosco. Obrigada. E depois que terminarmos de apresentar a música, por favor, os pais buscaram as crianças no campo. Somos companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres, pensando no bem. A nossa alegria é de construção. Não fere a Jesus, não fere a ninguém. A nossa alegria é de construção. A nossa alegria é o reino do Evangelho, é o reino do Evangelho, que dá em contagia, que dá em contagia, da criança ao velho, da criança ao velho. e nós temos o reino do Evangelho, que dá em contagia, 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 que dá em contagia. Muita sensação. Pelo Espiritismo mais cristianizado Pela plantação da paz e harmonia A nossa alegria É o bem do Evangelho Vibra e contagia Da criança ao velho Mesmo entre perigos Daremos as mãos Como bons amigos Como bons cristãos Muito bom Mas estou atropelando uma criança aqui Então hoje nós Por ser um dia muito especial O passe vai ser coletivo Então na hora da prece Cada um firma seu pensamento Nas coisas que deseja Para que nós possamos também Manter essa harmonia Essa luz Agradecer a presença de todos Foi muito importante para nós Cada um em particular Ao Sérgio Ao Benigna Nosso muito obrigada Por alegrar As crianças Maurício Obrigada por preparar Esse presente para nós Vamos então fazer a nossa prece Senhor Jesus Nós te agradecemos Pai Por esta noite festiva Que nos proporcionaste Que possamos Todos nós Sentirmos aliviados Com os pesos Das nossas dores Que possamos Pai Cada vez mais Nos unir em prece Em favor desta casa Em favor de todos Os trabalhadores Em favor de todos Aqueles Que aqui participam Que vêm buscar O pão de cada dia Que cada um Neste momento Senhor Seja abençoado Por vós Rogamos em favor Das águas Sobre a mesa Que cada uma Possa se transformar No remédio Para aquilo Que necessitam Amém E com a prece Que tu nos ensinaste Senhor Nós te agradecemos Imensamente Por esta noite Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada de nós Daí hoje Que perdoai As nossas ofensas Assim como Nosso perdoou-nos Aqui antes Temos pedido E não nos deixeis Pai a meditação Mas em breve Se dão aulo Amém Convidamos a todos Para permanecer Aqui no centro Para a gente poder Conflaternizar Um pouco mais Obrigada a todos Obrigado Obrigado Obrigado